Senhoras e senhores, saem da frente, saem da frente Fui E aí, como foi que deu os exames? Rapaz, graças a Deus aqui, seus exames de atleta, parabéns Ferretina, colesterol, está tudo perfeito E o casamento, como é que está os preparativos? Vai dar certo seu casamento? Não, doutor, não deu certo não, o casamento não Não deu certo por quê? Você estava tão apaixonado pela moça Foi o que aconteceu? É verdade, doutor, estava tudo bem Mas saiu um boato aí que a minha não era mais moça Ah, ela não era mais virgem Aí Juarez também, cabeça dura, começou a dizer que não tinha futuro porque a mulher já era furada Aí por isso você deixou ela? Sim Você não quer mais a moça porque ela já é furada? É isso? Isso Mas você quer ela para casar ou para carregar água? Não, meu irmão Abença, seu padre Deus abençoe, meu filho Seu padre, eu vim aqui, seu padre, mas eu estou até com vergonha de dizer o senhor, seu padre Eu peguei nos melãozinhos da minha namorada, seu padre, é pecado Foi por baixo da blusa ou por cima da blusa, meu filho? Não, seu padre, o senhor está doido, seu padre, foi por cima? Você é um babaca, meu filho Por quê, padre? Tanto faz, por baixo ou por cima A benedência é a mesma Eu estou para subir nas paredes, será que é tesão? Não é tesão não, estou incorporando com calango Uma lagartixa para estar subindo em paredes Ai, que delícia Se tiver alguém com raiva de mim aí Por favor, coloca crédito no meu celular Eu quero te ligar pedindo desculpas Ai, Badu, eu estou com um problema meio sério Estou suspeitando a minha esposa Ela está chegando tarde em casa Eu queria que o senhor visse onde está a minha esposa agora, Badu Olha, meu filho, sua esposa nesse momento Está sentada lá no bar da Jerusa Sentada numa mesa E eu estou vendo aqui que nem um homem nem dois que estão pegando ela não, viu? São vários homens, viu? Era essa a informação que eu queria Eu vou lá agora e vou acabar com isso agora Vai ser bala para todo mundo Não faça isso não, meu filho Não faça isso não, pense Eu vou meter bala em todos os homens que pegaram minha mulher Então só diga uma coisa a você O que você vai dizer? Só diga uma coisa, vai faltar bala Abença, padre Deus abençoe, meu filho Padre, eu queria um conselho do senhor hoje É o aniversário do patrão da minha esposa Ele é um homem muito bom para ela E eu quero dar um presente legal O que o senhor acha que eu devo dar para ele? Ah, que coisa bonita, filho Gratidão O patrão da sua esposa é um homem bom para ela E você não quer decepcioná-la Quer dar um presente legal, né, filho? É, padre, ele já deu muito presente para ela Ele já deu um anel de brilhante Deu um cordão de ouro Final de semana agora ele levou ela para a praia Passou o final de semana com ela lá na casa dele É a maior besteira com minha esposa O que é que eu devo dar para ele? Por que você não dá uma chifrada, meu filho? Ai, que negócio É isso aí, bicho É muito chifra Mano, tu sabia que eu sonhei que tu era um cadeado Ai eu perdi a chave Ai do nada eu tinha que te arrombar Vai te lascar na tela da puta Vem, corno Vem, corno Vocês já perceberam que comer muito ovo Diminui o pinto? Cada ovo que você come É um pinto a menos Mas eu vou cantar para você As músicas das paixões proibidas, meu filho Para você lembrar Que seu pai Está pelando o cu de frango E cantando as canções proibidas A do couro de boi E aquela que eu cantei para você Quando você era um bebê Meu filho Cavalo Eu estou procurando um homem para me casar, sabe? Mas eu quero um homem, assim Bruto, sistemático, sabe? Assim, grosseiro Tipo, bravo Igual cachorro de fazenda Tipo, assim, destruidor Tipo, assim, destruidor Um homem bravo Cara de gente ruim Estressado Porque eu não dou certo Com esses homens malengas Esses homens Mulherzinha Eu não consigo casar com um homem, assim Então eu preciso de um homem Que me destrua Assim, mexe com o meu psicológico Tipo, assim, me deixa embalado Para eu me ter sentimentos Por eles Porque eu não sinto sentimentos por homens, assim Quietos, sabe? Vai te lascar, tela da puta Olha o pau quebrado Ai, que delícia Que demais Bota pra aturar Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia